Olá gente, graça e paz, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje eu vou deixar aqui uma dica de um curso de teologia top demais, tá certo? Estou falando aqui do curso do Nascido de Novo, nosso querido pastor Raul, que é um grande amigo nosso aqui do nosso canal, né? Nós somos também ali, a gente já até trabalha no site dele, né? Onde eu lá escrevo alguns artigos no site do Nascido de Novo, então estou aqui para poder divulgar o curso de teologia do Nascido de Novo, que é simplesmente um curso fantástico, é um curso muito bom, não é só porque ele é nosso amigo que eu estou falando, não, o curso realmente é muito bom, a gente já ouve falar, muitas pessoas que fazem o nosso curso falam isso, entendeu? Eu já tenho visto falar desse curso muito antes até de ser amigo dele, até, né? Eu já tinha visto falar do curso dele, é um curso que é feito à distância e o melhor de tudo, o curso é super barato, hoje quando eu gravo esse vídeo aqui, ele está saindo por menos de 200 reais, todo o curso, ou seja, não tem mensalidade, então para que é melhor? Então, e ele tem muito conteúdo, muito conteúdo, cara, muito conteúdo e nesses últimos meses aí, ele deu assim um upgrade até no curso, então tem novos professores também, parece, então o curso é muito top, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do curso dele para você se inscrever lá, faça, faça em casa, inclusive, um curso muito bom, cara, muito top mesmo, e também vou deixar nos comentários fixados também, tá? Então vá lá, acesse aí e estude teologia de forma séria em casa, principalmente, tá bom? Então é isso aí, hoje é só uma dica realmente, então acesse aí, inscreva-se no curso do Nascido de Novo aí, curso de teologia, bacharel livre, né? Claro, né? É bom a gente dizer que é um curso livre, mas dos cursos que eu já tenho visto falar, dos que eu tenho visto também, é o melhor curso de teologia à distância, claro, curso livre, tá bom? Então inscreva-se lá e é isso aí, gente, vamos lá!